E malandra linda, o seu nome é Maria, seu feitiço tem axé E malandra linda, o seu nome é Maria, seu feitiço tem axé Rosa encantada, transformada em mulher, ela é Maria na falha, rainha da maré Rosa encantada, transformada em mulher, ela é Maria na falha, rainha da maré Não mexa com ela, já não vim se arrepender, mais cedo ou mais tarde, ela vem contar você E pombogira linda, o seu nome é Maria, seu feitiço tem axé Que pombogira linda, o seu nome é Maria, seu feitiço tem axé Rosa encantada, transformada em mulher, ela é Maria na falha, rainha da maré Rosa encantada, transformada em mulher, ela é Maria na falha, rainha da maré Não mexa com ela, já não vim se arrepender, mais cedo ou mais tarde, você vai se arrepender Saravá Maria na falha Com terno branco, camisa listrada e chapéu Panamá Com terno branco, camisa listrada e chapéu Panamá Quando chega na macumba, o malandro quer sambar Bate palma pra ele, iaia Bate palma pra ele, iaia Bate palma pra ele, iaia Deixa o malandro sambar Bate palma pra ele, iaia Bate palma pra ele, iaia Bate palma pra ele, iaia Deixa o malandro sambar O terno branco, camisa, listado e chapéu Panamá Quando chega na macumba, o malandro quer sambar Quando chega na macumba, o malandro quer sambar Lá de palma pra ele, ia-ia Lá de palma pra ele, ia-ia De palma pra ele, ia-ia Deixa o malandro sambar Salve a malandragem!